Boa noite, papeiros e papeiras! Esse é mais um vídeo do Papo de Via com a presença do DJ Bugalu. É nóis na fita, mano! Olha, começou essa parceria agora em janeiro de 2024. E a parceria deu certo, já fizemos dois vídeos juntos, né? Esse é o terceiro já. Esse é o terceiro que a gente tá gravando. Show de bola. E de vez em quando eu vou convidar o Bugalu pra estar aqui presente. Galera, tem que chamar. Chama o Bugalu, o Bugalu curte tomar uma cervejinha. Não faz mal pra ninguém, vem aqui dar meus pitacos, certo? E a gente vai organizar um com ele tocando, tá? Não, já tá no script isso aí. Isso aí é o seguinte, conforme a cerveja eu já vou rolando o som ali. Essa combina com esse som e vai ser assim. Beleza? E no vídeo que rolou há umas semanas atrás, se você não viu ainda, a gente tava tomando uma Krugbeer Half Weizen. Foi maravilhosa, você lembra? Maravilhosa! Maravilhosa! Se eu não me engano, de trigo. É, cerveja de trigo maravilhosa. Vou deixar o link aqui no card pra você acessar, se você não viu. E ele sugeriu uma coisa. Eu dei uma dica, né? Smooth Operator. Isso! Gacha B! Isso, garoto! Com um sax no começo. Cara, tranquilo. Nós vamos armar agora aqui. Vai ser papo de beer mais DJ Bugalu. Como a gente gostou muito da Half Weizen da Krugbeer, eu fui atrás, consegui comprar mais um exemplar da Krugbeer. Só que hoje a gente vai experimentar a Lager deles, da linha Áustria também, tá? É a linha que a gente tem experimentado aí. Eu gravei com a Dunkel, da linha Áustria. A gente gravou com a Half Weizen e hoje a gente vai gravar com a Lager, da Krugbeer. A Krugbeer é uma cerveja de Minas Gerais, de Nova Lima. É a primeira cervejaria artesanal de Minas Gerais. Se você quiser saber mais da história, clica nesse link aqui que eu conto toda a história da cervejaria, beleza? E chega de lero. Vamos pra nossa vinheta. Passa uma pergunta antes da vinheta. Fala. Será que tem alguma cerveja de queijo lá de Minas Gerais? Cara, a gente fez um vídeo aqui no canal que é cerveja de batata doce. Ah, é? O negócio de queijo ainda não... É, porque a minerada aí tá top, né, com a cerveja. Os caras tão sinistro melhor. Beleza, galera. Vamos pra vinheta. Eu sou o Rodrigo Carioca, sou um milhete de cerveja. Esse é DJ Bugalu, eu! DJ Bugalu. O DJ Bugalu faz eventos, é de Maringá. Na verdade é de São Paulo, mas já tá em Maringá há muitos anos. E toca de tudo, tá, gente? Faz casamento, formatura, aniversário. Aniversário, qualquer evento. Churrasco. Churrasco. Qualquer parada. Qualquer parada. Sendo... Curtindo som, pode me chamar. Sou bem eclético. Pra quem me paga pra tocar, eu toco o que o cara quiser. Mas a minha preferência é minha preferência. Isso aí, galera. Vou deixar aqui o perfil dele do Instagram pra você acompanhar o DJ Bugalu. E pra poder entrar em contato com ele também. Manda mensagem lá e faz o lançamento. Vai fazer uma festinha, vai tomar um serviço com os amigos, churrascão. Chama o Bugalu. O Bugalu vai lá, faz um som pra vocês, quando vocês trocam uma ideia, conversa. A gente dá uma dançadinha. Meu, Bugalu não faz mal pra ninguém. Vamos que vamos. O Bugui as lives, tá rolando? Ou você tá meio devagar? Não, não, não. A questão das lives é a questão de tempo. Mas eu tô com um projeto de volta com as lives esse ano também. Tá. Beleza. Tá bom? Bom, galera. Chega de churumela. A gente já tomou uma Krugbia aqui, que foi uma half-weizen, uma cerveja de trigo, com notas frutadas. Estava deliciosa, maravilhosa. E hoje a gente pegou uma lager da linha Alce, da Krugbia, que eu tô com água na boca pra tomar. Cara, esses meninos, tá com tudo. Porque o rótulo é fantástico. Aquela outra, não é? Aquela azul. Esse aqui também tá... É bem bonito mesmo. Muito bom. Muito bom. Bom, galera, o que eu posso falar pra vocês dessa lager aqui fantástica da Krugbia? Eu imagino que seja fantástica, né? Ela tem 4,8% de ABV. Então tá dentro ali do padrão, meio tranquilo, tranquilo. Ela tem 10 de BU, ou seja, pouquíssimo amargor. E ela deve ser servida de 2 a 4 graus Celsius. Tá? Essa escolha da temperatura é feita pelo mestre cervejeiro, tá? A harmonização indicada no rótulo é petiscos, peixes e grelhados. Nossa, tudo que eu gosto. Então tá. Ó, vamos pra hora do gole. Pode abrir. É hora do gole. Beleza, galera. Vamos abrir a nossa cerveja. Tampinha nova pra minha coleção. Tudo bem que é tudo o Clube B, eu já tenho lá no meu quadro. Só que é outra cor, é outra tampa. Certo? É outra coisa. Isso. Outro sabor, outra parada. Vamos servir, vamos tomar hoje uma tacinha de cervejeiro. Top. Capricha, hein? Vamos botar um colorinho. Aê, bonito, hein? Ó. Já curti o aroma, hein? Bom, é. Nossa. Vamos começar a nossa análise pelo que a gente está vendo. Gente, um amarelo forte. Não é amarelo páreo, é um amarelo forte. Quase indo em direção ao dourado. Mas não tão forte quanto aquela crepe Weizen que ela era meio manga madura. Lembra disso? Ela era mais fechada. Esse aqui é um amarelo mais amarelão mesmo. Cerveja cristalina, filtrada, com uma certa perlagem bem levinha. A gente consegue ver um pouquinho de bolos ali de carbonatação. Deve ser bem refrescante. Uma cerveja que foi feita pra ser fácil de ser bebida. Espuma. Branquinha, branquinha, branquinha. Tem cerveja que é difícil de ser bebida? Tem. Ué, lembra? A gente gravou com a Sajônia. Lembra aquela? Aquela de café? É. Aquela é horrível de ser bebida. Não, é assim. Calma aí. Aí é gosto, né? Eu gostei da cerveja marmaltada. Só que ela tinha um corpo. É uma cerveja que você não consegue tomar três garrafas dela, entendeu? Porque o corpo... Um copo pra mim já estava dando. É, porque você não gostou do sabor. Mas mesmo se você gostar de sabor, tem cerveja que é difícil de beber muito. Entendi. Entendeu? A drinkability dela é baixa. Tem cerveja que a drinkability é alta. Você bebe aquela de trigo lá, a gente consegue tomar... Pode colocar umas dez garrafinhas ali. Então. Vai que vai. Não vai sofrer. Beleza? Essa aqui, então, deve ser bem fácil de ser bebida. Espuma bem branquinha, bem densa. Boa formação de espuma. Boa persistência. Aroma. Me lembrou um pão da minha avó. Pão da sua avó? É. Sério mesmo? Sério. Quando eu fazia aqueles... Você lembra aqueles fornos de... Colocava lenha dentro do forno? Uhum. Tirava a lenha e ele ficava lá com a temperatura? Isso. Aí ela enrolava o pão e colocava numa folha de bananeira? Sério isso? Sério? Uhum. Folha de bananeira. Isso é coisa do sítio, cara. Você não sabe. É. Você não sabe isso. Ó, eu sou bem fã da Club Beer, tá? Continuo sendo. Mas eu tô achando um aroma dessa aqui bem levinho, bem... Não acho marcante. Eu... Aroma bem baixinho, bem levinho. Não me lembrou nada. Vamos pro sabor? Vamos, vamos. A cor é linda. Convidativa. É nem brinda. Desculpa. Tintim. 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 Cara... É uma pena. Leve. Leve. Tranquila. Tranquila. Refrescante. 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 Nossa. Na boca a gente sentiu bastante carmelatação, aquelas bolinhas na boca. Delícia. Show de bola, galera. Minha boca virou um brejo. Pensa numa cerveja gostosa, refrescante, fácil de ser bebida. Crude Beer. De novo, parabéns. Rapaz, essa minerada vai dominar o mundo se continuar desse jeito. Ué, cerveja... Delícia. Dá o baile em muita cerveja comercial que tem por aí, tá? Rapaz, isso é muito boa. Eu me arrisco a dizer que daqui a pouco essa aqui tá vendida. Como aconteceu com a Colorado, aconteceu com a Barley Bar, né? Isso aqui. Vocês vão ver. Crude Beer. Alguma gigante vai pegar. Sensacional. Nossa. E outra? Deixa eu... Eu sou curioso, eu tô aqui de curioso, na verdade. É caro uma... Quantos ml tem aqui, dessa garrafa? 600 ml. 600 ml. Quanto custa? Eu imagino, agora eu não tenho certeza, mas foi por volta de 16,90, 18,90. Entre 16 e 18 reais. Eu acho que vale super a pena. Mas o sabor é inigualável. 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 Vale muito a pena, tá? Uma cerveja fácil de beber. Bem, se você levar no churrasco, vai fazer sucesso assim, né? E... Essa merece o selo incrível. Merece. Merece. Incrível. Bem dado, né? Bem dado. Bom. Mais um vídeo curtinho aqui pro canal. Esse é pra provocar você pro seu final de semana. Hoje é quinta-feira. Você pode acessar agora o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra você acessar a loja da Clube Bia. Veja bem, gente. O canal aqui, o Papo de Bia, não ganha comissão nenhuma pra fazer isso, não, tá? A gente indica o que a gente gosta. E assim como eu quero que você faça com seus amigos. Você gosta desse vídeo? Você gosta desse canal? Indica pros seus amigos. Porque eles não podem gostar também. Deixa a galera curtir, né? Claro, com certeza. A galera fica quietinha, não conta pro outro. É. E aí, você pode deixar seu comentário também. Isso. No link abaixo. Você já conhece a Clube Bia? Vai conhecer? Tá afim de comprar? Escreve aí. Comenta com a gente. A gente responde todos os comentários. Ah, mais uma coisa. Deixa aquele likezinho que ajuda muito o canal. Aquilo mostra pro YouTube que esse vídeo foi ótimo. E que o YouTube tem que mostrar pra mais gente. Beleza? Com certeza. E mais um segredinho. Se inscreve no canal. Se inscreve. Ativa o sininho. Beleza? Show de bola. Valeu, Greco. A gente vai ficar aqui curtindo essa Bia. Fantástica de novo. Ah, e me convida mais vezes que eu tô adorando esse canal. Não, não. O Bubba vai ser um parceiro habitual aqui no canal. A gente já tem um parceiro habitual aqui que é o Gaúcho. Samuel Gaúcho, se vocês não lembram quem é. Vou botar um link aqui com o vídeo com o Gaúcho pra vocês verem. Cara engraçado, gente boa. E agora o outro parceiro do canal é o Bugalu. Vai estar sempre com a gente que é o DJ Bugalu, tá? E a gente vai organizar um vídeo com ele, tocando o equipamento dele, harmonizando musicalmente a cerveja. Com certeza. Beleza? Beleza. Beleza, galera. Tudo de bem pra vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.